Música É bounty das maravilhas de um jeito sensual Enquanto uma nova boda meio fora do normal Renatinha e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho, tipo um borboleta Vai, 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 tipo borboleta Vai, 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 tipo borboleta A Thaísa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Então chama a Carol pra finalizar a festa Veste devagarinho, no passinho do abre festa Abre festa, abre festa No passinho do abre festa Abre festa, abre festa No passinho do abre festa É um monte das maravilhas de um jeito sensual Inventou uma nova moda, meio fora do normal Renatinha e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho, tipo um borboleta Vai, 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 tipo um borboleta Vai, 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 tipo um borboleta Vai, 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 tipo um borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Bate, 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 no passinho do bate Então chama a Carol pra finalizar a festa Veste devagarinho, no passinho do abre festa Abre festa, abre festa No passinho do abre festa Abre festa, abre festa No passinho do abre festa Bate, 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 bate,